Vamos salvar as vestes do sangue e do poder Vamos salvar as vestes do sangue e do poder Quando Jesus vira, Jesus, a querida alegria Nós resistamos e nós temos paz e alegria Vamos salvar as vestes do sangue e do poder Vamos salvar as vestes do sangue e do poder Quando Jesus vira, Jesus, a querida alegria Nós resistamos e nós temos paz e alegria